Novamente encontrei a Yasmin aqui, quero saber uma coisa. Qual artista você gostaria de ver na próxima edição aqui do Summer Breeze, ou de qualquer outro festival grande assim? Eu posso falar dois? Pode, claro. Primeiramente, Skid Row, que veio ontem na parte da tarde. Eu achei que foi muito curto o show, porque foi muito foda. Faltou Remember You, obviamente. Faltaram vários sucessos. Então eu acho que Skid Row vale a pena voltar. E obviamente, eu vi muita gente nesse festival com a camiseta do Massacration. E eu acho que eles deveriam muito estar aqui, abrindo o show tanto no Ice Stage ou no Hot Stage, seria do caralho. Não diria mais, abrindo não, fechando, merecia. É a maior banda de heavy metal do mundo. É a maior, tem que fechar. Eu acho que tem que ser de manhã e de noite, pra ficar maravilhoso. Perfeito, então Skid Row e Massacration, a gente só coloca aí na tela.